Boa noite pessoal Então eu tô vindo aqui devido ao último vídeo Eu ter pedido dicas e sugestões e ter recebido De vocês seguidores Eu voltei aqui pra Dar mais dicas que o pessoal falou Que faltou algumas coisas pra quem não conhece De fato Tá por dentro do assunto Caso queira vir até a Prada do Sono e tudo mais Então vou responder Umas perguntas que me mandaram Em box e acho que vai servir Como muita dica aí pra quem Quer conhecer o local Sobre distância É 27 km aproximadamente de Paraty até Laranjeiras E de Ubatuba Que é sentido oposto até Laranjeiras 63 Isso indo até mais ou menos O começo da trilha Ou até dentro do condomínio De Laranjeiras que é onde pega o barco Sobre o percurso A estrada é boa, sinalizada Apesar de ter alguns radares Mas ela tá em bom estado, sem buracos e tudo mais Transporte Tem sim ônibus de Paraty Que vai até Laranjeiras Vai até o ponto final De Laranjeiras Que é onde inicia a trilha Ou ele te deixa na entrada Do condomínio de Laranjeiras E lá tem uma van que pega o pessoal E leva até onde pega o barco O ônibus é a linha 1040 Que sai de Paraty Sobre estacionamento Nós optamos por ir de carro E quando você chega bem lá no topo da trilha No topo não No início né Da trilha Os moradores liberam o estacionamento A gente paga um valor de 30 reais E ficou de sábado pra domingo Creio que dependendo se for ficar mais tempo Consegue desenrolar Pra que seja o valor mais acessível A diária É o camping Camping como eu falei É mais ou menos uns 25 reais A diária por pessoa Como a gente ficou um pouco mais Que uma diária Ficou de sábado pra domingo Até o final de domingo A gente desenrolou E conseguiu fechar um valor De 30 reais por pessoa Então dependendo do tempo Que você for ficar Mais dias também É algo a ser conversado Pra chegar a um preço acessível É... O camping tem estrutura Tem banheiro quente Tem fogão Tem cozinha Tem as coisas de cozinha Pra quem não leva E eu já fiquei no Marimbar Já fiquei algumas vezes No camping do Claudinho E dessa vez eu fiquei no novo Que é o camping do Isaac Eu gostei muito É tudo bem limpinho A cozinha é muito boa Uma estrutura muito boa Tem o banho quente E eu gostei bastante De ter ficado nesse camping É... Comida Nós optamos por levar Pra ter menos gastos Então a gente levou Miojo A gente levou macarrão É... Linguiça Daquelas que não precisam Ficar na geladeira Prazo curto Levamos ovo Então assim A gente comeu um dia Macarrão com linguiça E molho branco Um dia macarrão Com linguiça E molho vermelho De noite a gente comeu Miojo com ovo cozido Então foi basicamente Isso que a gente comeu Nesses dias Então eu não sei Preço de comida Em restaurante Mas a gente não comeu Sobre bebida Tem gente que leva Cooler Lá já tem lugar Que vende gelo Nós optamos por não levar Pela questão de peso Se tá com muito peso Pra fazer a trilha E tudo mais Se você optar Por levar cooler Você vai ter o gasto Do gelo Que eu não vi o valor De fato Se você optar Por beber lá A gente achou um bar Que a cerveja Era 6 reais Passava cartão de crédito Caipirinha era 15 E a água Assim na maioria Dos lugares De 1 litro e meio É 6 7 Podendo ser 8 Aí depende É... Outras bebidas Eu de fato Não sei o valor Porque eu também Não consumi Sobre cartão Em alguns lugares Passa cartão Tipo em restaurante No camping Pelo que eu vi Não passava E os barqueiros Também não passam cartão Por ser uma... É... Uma sociedade Uma... Associação Melhor dizendo Então eles tem preço fixo É 35 Se for translado De laranjeira Para do sono Ou para do sono Laranjeiras De ponta negra Para do sono Ou sono Para ponta negra O valor é 40 Por pessoa Então isso é um valor Fixo Para qualquer um Que você pegue Na praia É um valor Da associação Em si E eles não passam cartão Então é bom O que der Para levar em dinheiro Leva Leva o cartão Onde dá para passar o cartão Como foi o nosso caso A gente passou No restaurante Com as bebidas E deixamos um valor Para poder passar no barco É... Sobre gastos Nós gastamos Numa faixa De uns 400 reais Com estacionamento Campo Embarco Isso porque a gente optou Por ir de trilha Que era econômico Mas na volta Não conseguimos Porque estávamos descansados Da trilha Do saco bravo Então voltamos de barco Tivemos esse gasto a mais E porque optamos De ir de barco De sono Até ponta negra Para diminuir O tempo Da trilha De saco bravo Quem quer fazer a trilha Desde o sono Vai ter um gasto a menos Nós tivemos um gasto 160 reais Só de barco Só para a gente ter Duas horas a menos De trilha Tanto na ida Quanto na volta Porque a gente Há pouco tempo também Foi só apenas Um fim de semana É... Me pediram dicas Para falar assim Outros Itens essenciais Que eu achei Da viagem E aí Eu achei filtro solar Porque a praia Ela não tem tanta Sombra E normalmente Ninguém leva Guarda-sol Por causa de Trilha Peso e tudo mais Então é legal Filtro solar Repelente Porque querendo ou não Mar, mato Tudo ali Acaba que tem mosquito E... Lanterna Como eu tinha dito ali Mesmo que tenha luz Se a luz Se a luz de noite Do luar Não for tão forte Se você quiser Passar na praia Ou do camping Até algum restaurante No caminho Não vai ter luz Então se o dia Se a noite tiver Sem lua Sem claridade A lanterna Vai fazer falta E uma coisa Que eu senti Muita falta Também foi De uma faquinha Um canivete Na mochila Por quê? Ainda mais Principalmente Em questão de trilha No nosso caso Encontramos um senhor Na trilha Quando a gente Estava indo Para o saco bravo Voltando E ele perguntou Se a gente Queria alguns abacaxis Que ele estava Voltando da roça E tinha algumas coisas A gente falou Sim Só que ele falou Vocês tem faca? A gente Não, a gente não tem faca Mas a gente pegou Mesmo assim A sorte era que O tipo de abacaxi Era um abacaxi Diferente do que A gente comprou Em mercado Era bem menorzinho A casca dele Não furava Então a gente Conseguiu furar Com o dedo E ir arrancando Com o dedo mesmo Foi algo Que a gente sentiu falta Porque dependendo Do tipo de abacaxi Ou do que a gente Precisasse Sem uma faca A gente não conseguiria Então é algo Que a gente já Colocou na mochila Um canivete Para essas situações Então são as quatro Coisas que eu achei Essencial De fato Nessa viagem Além de roupas Confortáveis Para quem Fora fazer trilha Tênis Que é o super recomendado E são Essas coisas Que eu achei Mais Mais legais Estar comentando Outra coisa Que me Falaram Quando eu falasse Sobre gastos É que eu Transformasse Como sendo Uma marca Do canal Que a cada Viagem Que eu fizesse Eu classificasse Com um cifrão Para que vocês Soubessem Se é Uma viagem Muito barata Meio barata Muito cara Para quem quer ir Ter uma ideia Então a cada cifrão Que vai ser De 1 a 5 Eu vou Estar caracterizando Como que foi A viagem Nesse cifrão Para vocês Terem uma ideia Então assim Se for pensar Do modo Econômico Total econômico Ir de trilha Voltar de trilha E se for fazer A saco bravo De trilha Voltar totalmente De trilha Levar comida Para fazer No camping E no máximo Comprar bebida Porque eu sei Que é ruim Levar cule Diria que é Uma viagem Cifrão 2 Agora Se for mais ou menos Igual a gente fez Que até foi barato Em um lado Na questão A gente levou comida Foi de trilha E tudo mais Porém A gente não voltou De trilha Gastamos com barco Fizemos A trilha De saco bravo Mas pegamos Barcos até Ponta Negra Então também teve Esse gasto Levando em consideração Essas coisas Que a gente fez A típica Digamos que a minha viagem Foi cifrão 3 Mas se você manter Tudo muito Barato Tudo muito Com portrilha Sem gastar dinheiro Com barco E tudo mais Levando as suas coisas Ficar em camping Não beber tanto Tudo isso Leva em consideração Digamos que seria Uma viagem Cifrão 2 Então acho que é isso Eu tirei algumas dúvidas Que o pessoal Me mandou Caso você tenha Mais alguma dúvida Pode mandar inbox Pode mandar comentários Fico aqui Aguardando a sugestão A dica de vocês E é isso Obrigada Tchau Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON